Fala galera, testezinho aqui do Resident Evil 7 na RX 470 com o Atom 200GE Estou rodando em Full HD e os gráficos estão entre médio e alto TV, está ali, o FPS está travado a 60, é um jogo de campanha e também para o nosso Atom não ficar com o uso muito alto Atom 200GE O jogo está rodando muito bem aqui fora E aí, chegando na mansão dos Baker Take care Tchau Vamos ver aqui dentro da casa Ah, f***, f*** Ah, f*** Ah, f*** Ah, f***, 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 f*** Tá aí pessoal, rodando a 60 caravada aí, muito bem, bem liso Mais um jogão aí, dá pra você estar se divertindo aí no Atom Ah, f***, 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 f*** Ah, fe***, f***... E aí pessoal, rodando a live lasting maken져 Muito bem, né? Nem vou me estender muito nesse Tash E tá aí rapaziada, mais um jogão que dá pra você se divertir aí no Athlon, beleza? Lembrando que quem quiser ver testes dele com a Vega 3, eu tenho uma playlist só de testes do Athlon com a Vega 3 Eu fiz nesse jogo, fiz no 2 Remake, no 3 se eu não me engano, então é só ir lá olhar Então é isso rapaziada, vou encerrando por aqui, deixe seu like, forte abraço e até o próximo vídeo, fui!